Quais são os teus talentos? Já fizesse uma lista desses talentos? Vamos conversar? Oi, eu sou a Thalita e aqui nesse canal a gente fala muito sobre planner, organização, planejamentos, enfim, um pouquinho de poesia também, porque eu acredito sim que com organização e poesia a vida só melhora. Então, tô aqui tomando um chazinho e pensando sobre os meus talentos. Deixa eu contar a história do começo, né? Todo ano eu gosto de ter um foco pro ano, pra desenvolver ao longo do ano, pra refletir sobre ele, pra ter bem claro o que é prioridade pra mim nesse ano, faz parte do meu planejamento anual e tem vídeo aqui no canal, tá? Falando especificamente sobre esse processo de elaborar e pensar num foco pro ano. O meu foco desse ano é propósito. Essa é a grande palavra, propósito. E aí relacionado ao foco, eu sempre penso num lema pro meu ano. E o meu lema desse ano é os teus talentos. Por quê? Eu pensei num propósito, num grande propósito, né? No meu porquê de estar aqui, no meu objetivo, como eu me coloco no mundo, pros outros, enfim. Qual o meu porquê de estar aqui, neste mundo, neste contexto, nesse caminho que eu escolhi seguir. E aí eu pensei que faz todo sentido que isso tenha a ver com as minhas qualidades, com as minhas habilidades, com os meus talentos. Gostei dessa palavra e preferi, então, falar sobre os meus talentos. E foi daí que veio o lema, usa teus talentos. Pra que eu possa colocar, então, essas minhas habilidades, essas minhas capacidades em prática. Pra que eu não guarde isso só pra mim. Talvez o meu propósito esteja relacionado a isso. A aplicar as coisas que eu sei fazer bem. Não guardar pra mim, mas pra aplicar isso pras outras pessoas e pro mundo, enfim, né? Pra exteriorizar isso, pra colocar isso em ação. Deixar essas habilidades ativas, de fato. E aí, eu fiquei pensando, então, quais seriam, né? Esses talentos. Pra que fosse visível, pra que isso tivesse, de fato, na minha vista, assim, uma forma concreta, né? De pensar isso. Foi desenvolver uma lista. Uma lista com os meus talentos. Eu sempre falo aqui, e vale a pena repetir agora, que organização, planejamento, tem tudo a ver com autoconhecimento. Olha aí, mais um exemplo disso. Pra eu poder, então, fazer essa lista dos meus talentos, precisou ter uma reflexão, né? Uma autoreflexão, uma autoconsciência. Desenvolver, então, esse autoconhecimento. Pra que eu pudesse listar esses talentos. Além de tornar isso concreto, deixa eu falar que é um outro objetivo do porquê eu criei uma lista dos meus talentos. É porque eu fiquei pensando que trabalhar o meu propósito, que é algo um tanto abstrato, né? É uma das áreas da vida um tanto abstrata. Mas não é assim como saúde, tipo, ah, vou trabalhar saúde, então, eu tenho que trabalhar na minha alimentação, tenho que trabalhar no meu sono, tenho que trabalhar atividade física diária, né? Mas o propósito, como que eu vou trabalhar o propósito, é algo um pouco mais abstrato. E aí, eu fiquei pensando que tornar isso um pouco mais concreto seria, então, listar esses talentos pra que eu possa termos em mente e sim usá-los no meu dia a dia, né? Deixar, desenvolver o meu propósito ao longo do ano é trabalhar um pouquinho dele a cada dia. E tendo claro, tendo clareza dessas minhas habilidades, eu posso sim planejar ali atividades em que eu vou usar essas habilidades no meu planejamento semanal, por exemplo. Que é o planejamento mais concreto pra esse planejamento operacional mesmo, aquele que a gente vai fazer no dia a dia. E aí, eu incluo esses itens, essas habilidades no meu planejamento semanal, pra que eu possa estar usando, então, esses talentos ao longo da semana de forma concreta, né? Não tanto abstrato, assim. Eu sigo, estudo e sou certificada no método Vida Organizada, que é o método de produtividade compassiva. E esse método tem, então, um passo a passo do planejamento anual. E junto com esse planejamento anual, a gente faz uma série de reflexões, perguntas, que vão levar a esse autoconhecimento tão importante pro planejamento, pra organização pessoal. E foi durante essas reflexões que eu fiquei pensando, então, nessa minha lista de talentos, né? O que que eu sei fazer bem? Eu acho que é isso. O que que eu sei fazer bem? O que que as pessoas me dizem que eu sei fazer bem? O que que eu gostaria de fazer bem? E aí, eu posso, de repente, pensar em algum projeto, algum objetivo, alguma meta de estudo relacionado ao que eu quero fazer bem. Eu posso pensar em desenvolver, então, essas características que as pessoas veem em mim e que eu acho, poxa, isso aqui é legal, né? Eu quero realmente que as pessoas lembrem de mim por isso. Eu quero que isso seja um talento meu, uma habilidade minha. E tem coisas que já são minhas mesmo, desde sempre. Nossa, isso aqui eu faço bem. Eu faço com facilidade. E aí, é dessas perguntas, dessas reflexões que eu fui tirando, então, essa lista. Essa minha lista dos meus talentos. Vou colocar aqui pra vocês a minha lista dos meus talentos como um exemplo, né? Óbvio que cada pessoa é única, óbvio que cada um tem que pensar no seu contexto, o que que, né? O que que você faz bem, o que que cada um faz bem pra pensar aí nas suas habilidades e poder fazer essa lista dos teus talentos. Mas eu vou colocar a minha aqui pra ficar como exemplo pra vocês. E quem sabe vocês possam se inspirar um pouco nisso, pra pensar também no que que tu fazes bem. No que que é uma habilidade tua que tu pode colocar mais em prática, colocar à disposição dos outros, mas de ti mesma, sabe? Que tu possa... Puxa, eu escrevo tão bem, por que que eu não faço mais isso no meu dia a dia? Nossa, dançar me traz tanta alegria. Por que que eu não faço isso mais vezes, né? Por que que eu fico esperando um grande evento, uma grande festa? Podia fazer isso mais vezes, sabe? Esse tipo de insight, esse tipo de clique que eu acho que isso aqui pode... Enfim, eu espero com esse vídeo inspirar vocês nesse sentido. Então, eu coloquei aqui, ó. Eu fiz, claro, essa lista no meu Planner, que é a minha ferramenta de organização pessoal. É a que eu uso. Então, tem uma página que eu tenho vários tópicos aqui importantes. E aí, aqui nesse cantinho, ó, eu listei, então, os meus talentos. Isso aqui é algo que eu consulto com frequência quando eu vou fazer um planejamento mensal, quando eu vou fazer um planejamento semanal. Eu consulto isso. Eu vejo essas listas que eu tenho estrategicamente escritas no Planner. e é com isso que eu tenho os lembretes pra adicionar essas atividades ao longo da minha semana. Então, eu coloquei aqui, como um dos meus talentos, né? Eu enumerei oito, olha só. Escrever poesia, tocar violão, cantar, planejar viagens, organizar espaços, ser objetiva e disciplinada, cuidar da minha família, falar em público, separar trabalho de lazer. São coisas que eu acredito que eu faça bem e que eu quero colocar elas em prática ao longo do meu ano pra desenvolver, então, o meu propósito. Deixa eu falar uma coisa bem legal que faltou mencionar. Além dessas minhas reflexões pessoais internas, enquanto eu tava fazendo planejamento anual, enfim, né, essas perguntas de autoconhecimento, uma coisa que foi muito bacana, tipo, muito bacana, pra eu construir essa minha lista de talentos, foi perguntar pra pessoas importantes o que elas consideravam que eu fazia bem, quais eram as minhas características, quais eram os meus talentos. Um alerta, olha só. Às vezes, a gente pesa muito pra um lado e a gente dá muita importância pra opinião dos outros. E deixa de fazer algumas coisas por conta disso, porque a gente deu esse peso pra opinião dos outros. Não é isso que eu tô sugerindo aqui. Existem pessoas na minha vida, na tua vida, que são realmente importantes, que essas opiniões, sim, que importam, pesam, fazem diferença, não é qualquer um. Não é todo mundo. Algumas pessoas especiais. Meu marido, meu filho, meus pais, algumas amigas bem próximas, que realmente me conhecem. E eu perguntei, então, pra essas pessoas, com muito carinho, pra que elas me ajudassem a desenvolver, a ter esse feedback do que elas considerariam que fossem as minhas habilidades especiais, o que eu faço bem. E elas me ajudaram a construir essa lista. Então, tem itens aqui que eu ajustei ou que até acrescentei por conta desse feedback de pessoas muito importantes pra mim. Quem sabe isso te ajude também, né, a construir, então, a lista dos teus talentos pra que tu possas ter isso em mente, ter isso claro, e possa colocar em prática, desenvolver ao longo do ano, né. Pra mim tá sendo muito especial, muito especial mesmo, muito bacana. Saber que o que eu planejo no meu dia a dia, lá no meu planejamento semanal, ele tem relação com o meu grande propósito. Que eu tô, sim, colocando em prática as coisas que eu sei fazer bem, que eu tô usando isso a meu favor, né. Então, fica aí a dica de... Esse exercício de autoconhecimento, esse exercício de planejamento pessoal que tu tenhas também numa lista que tenha claro, né, quais são os teus talentos. Pra que tu possas usar, dispor desses talentos em momentos específicos, especiais. E que esses momentos se realizem ao longo do teu dia a dia, né. Que isso esteja no teu contexto diário. É isso, é essa reflexão que eu queria trazer por aqui hoje. Se isso faz sentido pra ti, me cumprimenta, me dá um joinha pra eu saber que tem gente conversando comigo. Pra continuar, então, essa conversa, né, essa reflexão, comenta aqui embaixo se tu tens uma lista com os teus talentos, que eu vou adorar saber. E, pra continuar acompanhando o conteúdo do canal, não esquece de se inscrever, tá? O vídeo hoje era sobre isso. Até o próximo. Tchau.